Namastê, bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação. Coloca-te numa posição em que te sintas confortável. Costas direitas e repousa as mãos em cima das tuas coxas. Vamos inspirar. E ao expirar, fecha suavemente os teus olhos. Isso. Respira tranquilamente. E sente o teu corpo a afundar, os teus músculos a derreter. E concentra-te no fluxo interno e externo da tua respiração. No ar que entra e no ar que sai. Permite que a tua atenção esteja em cada inspiração e em cada expiração. Sente o ar fresco que entra pelas tuas narinas. E observa a maneira como o teu peito se expande quando o ar entra. Sente o ar morno que sai pelas tuas narinas quando o expira. E relaxa mais e mais fundo. Concentra-te no ar que entra e no ar que sai. E a cada expiração tu relaxas mais fundo. Mais fundo. Agora sinta a energia à volta do teu corpo enquanto respiras. Sente o espaço à volta do teu corpo. Este é o teu momento. Não precisa-te fazer nada. A não ser estar aqui. No aqui e agora. Sente o espaço à tua volta e dentro de ti. E a cada expiração tu relaxas ainda mais. Usa a respiração como uma ferramenta. Como uma âncora. Se vierem pensamentos à tua mente. Leva de novo a tua atenção. Para a tua respiração. Esta meditação é uma ferramenta. Para te ajudar a alinhar os teus pensamentos. Os teus sentimentos. Com o momento presente. Com o aqui e agora. Imagina que estás a flutuar. Na escuridão do espaço. Sem peso. É. És livre. E flutuas. À tua frente. Existe. Uma linha de luz dourada. É com uma corda feita de luz. De luz dourada. Essa linha de luz flutua até a ti. E do lado direito existe a outra linha. Que é a linha do tempo. Ao longo dessa linha estão todos os acontecimentos do passado. Todos os momentos do teu futuro. Bem no centro. Bem no meio da linha da vida. Está uma bola bem brilhante. Uma bola de luz branca. Muito brilhante. Esse é o ponto de poder do teu momento. Do agora. Independente de onde te colocas a maior parte da tua atenção. Seja no passado. Seja no futuro. O teu eu mais criativo. O teu eu mais poderoso. Está sempre no momento. Agora. Então vamos conscientemente ajustar a nossa atenção. O nosso foco. Trazendo-nos mais consciência do agora. Portanto, aumentamos o nosso poder potencial. E vamos para o momento presente. Para o aqui e agora. Na tua mente. Olha para as costas da tua mão direita. Mentalmente. Imagina. Que estás a olhar para as costas da tua mão direita. Estende os dedos. Envolvendo a linha da luz. Isso. Basta imaginar-se. Gira gentilmente a linha da vida para que ela fique na vertical com o teu corpo. E vamos colocar no meio da linha a brilhante bola de luz. O ponto de poder. Bem no centro do teu coração. Isso. Permite que a exceção do passado se estenda atrás de ti. Deixe sair. Sente o passado a fluir para o passado. Para trás de ti. É uma representação de onde tu já estiveste. E dissipa-se na vastidão do oceano. Pois o espaço é ilimitado atrás de ti. E agora sente-se a linha de luz. Enquanto o futuro se espalha em um belo caminho luminoso. Bem à tua frente. Um caminho dourado. De luz dourado. Um caminho aberto. Está bem à tua frente. O ponto de poder, a bola de luz, está dentro do teu corpo. Dentro do teu coração. Sente essa bola de luz brilhante a pulsar bem no centro do teu peito. Isso. Estejam aqui e agora. Torna-te completamente consciente deste momento. Do aqui e agora. Do momento presente. E sente a energia dessa luz pulsante no teu coração. Esse ponto de poder. Sente essa bola de luz a crescer. E agora estás completamente dentro dessa bola de luz. Estás cercada pelo momento presente. Este é o lugar onde toda a intenção forma magia e ressonância magnética com o universo. O passado ficou no passado. O futuro ainda não é. Tudo o que existe, em este momento, é o agora. Sente a paz. Sente a tranquilidade. Sente a tranquilidade. Sente a tranquilidade. E tu podes criar o que tu quiseres neste momento, com os teus sentimentos, com o teu pensamento, com a tua intenção. E eles alcançarão o teu futuro e ficarão adicionados ao teu caminho. Tu podes escolher este momento para melhorar a tua experiência na vida. Visualiza, imagina o que tu queres. Visualiza-te feliz, saudável. Tudo o que tu visualizares agora é muito útil no processo da criação. A partir deste momento, tu podes apreciar o foco do sonho e da intenção. De estar na vida, de observar. Traz à tua mente o que tu desejas para ti. O que tu desejas para a tua vida. Usa o poder da intenção. Lembra-te. Lembra-te. Tu podes escolher o que queres criar. O que queres co-criar. Tudo isso com a tua intenção e foco. Tchau. 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 O que é a consciência? essa sensação de viver no centro do ponto de poder, de volta contigo. E começa a tornar-te consciente do teu corpo, da tua respiração, do som, da música. Sente a tua linha da vida, como ela se move através do teu corpo. E mais importante, o momento dominante e vibrante do agora. Essa bola de luz que pulsa bem no centro do teu peito e se espalha ao redor de todo o teu corpo. Respira profundamente e gentilmente mexe os dedos das mãos, dos pés e traz a tua consciência de volta para o agora. Sente o teu corpo, coloque um sorriso no teu rosto e quando quiseres, abre os teus olhos. O meu amor e gratidão fluem até a ti. Namastê. 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 Namastê.